Música Que ano! Meus amigos do Integral, esse ano de 2020 foi um ano cheio de descobertas, de altos e baixos, mas chegamos nesse final de ciclo. Foi uma honra partilhar com vocês tantos momentos e tantas histórias, e a gente já está ansioso para o ano que vem. O que será que vem por aí? Ah, quantas memórias nesse lugar! Os pássaros, as árvores, as amoras, quanta brincadeira a gente não fez aqui, né? E tem mais, a gente mal pode esperar para contar para vocês as novidades. Então, eu queria desejar para vocês boas festas, e que 2021 a gente possa estar de novo por aqui. Eu espero vocês aqui na escola ano que vem. Um beijo! Música 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 Música